Funcionários de consulados brasileiros na Europa e nos Estados Unidos estão em greve. A paralisação de dois dias pode prejudicar a viagem de milhares de turistas para a Copa do Mundo. A paralisação afeta 13 consulados brasileiros, como Nova York, Frankfurt, Londres e Paris. Os funcionários se recusam a emitir vistos, passaportes e a legalizar documentos. Eles exigem melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Se o Itamaraty não negociar, os funcionários ameaçam estender a greve por tempo indeterminado. Só na semana passada, o consulado brasileiro em Nova York disse ter emitido 2.500 vistos, sendo 700 apenas para o período da Copa do Mundo.